Sabia que um dos primeiros cientistas a ter sucesso em cultivar bactérias benéficas ao ser humano foi o doutor Minoru Shirota? Em 1930, Minoru Shirota estudou e conduziu uma pesquisa em um laboratório de microbiologia da Universidade de Medicina de Kyoto, no Japão, que mesmo sendo uma nação rica, nesta época apresentava um alto índice de mortalidade infantil, provocado por doenças infecciosas e desnutrição. Foi aí que o doutor Shirota decidiu concentrar seus estudos em medicina preventiva, se aprofundou nos micro-organismos, e teve sucesso na cultura de bactérias lácticas benéficas para a saúde humana. Essas bactérias foram batizadas de Lactobacillus casei-chirota.